Deus me deu motivos pra sorrir Deus me deu motivos pra sorrir Eu tenho buscado a Deus E quem busca a Deus sempre alcança Chegou a minha vez Tenho motivos pra sorrir Deus me deu motivos pra sorrir Deus me deu motivos pra sorrir Eu tenho buscado a Deus E quem busca a Deus sempre alcança Chegou a minha vez Tenho motivos pra sorrir Quando o Senhor restaurou a minha sorte Eu fiquei Como quem sonha Minha boca se encheu de riso Nos meus lábios Um novo testemunho De Deus Muitos tentaram me desanimar Muitos tentaram me fazer parar Milagre aconteceu Tenho motivos pra sorrir Deus me deu 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 motivos pra sorrir Eu tenho buscado a Deus Deus me deu motivos pra sorrir 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 Eu tenho motivos pra sorrir Eu tenho buscado a Deus E quem busca a Deus sempre alcança Chegou a minha vez Tenho motivos pra sorrir Eu 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 tenho motivos pra sorrir